Ela quer o perigo, sabe que eu sou o bicho Escolheu vir pra favela, se envolver com os envolvidos Sabe a cidade máxima, sabe que postura é lixo É pra mais de cem piranha, querendo fuder comigo Nada muito esplanado, gosto muito de um conflito Quando vê nem chama o nome, me chama no apelido E na hora do sexo, me chama de marido E na hora do sexo, me chama de marido Prazer, DJ TH, futuro pai do seu filho Prazer, sou o trem bar, futuro pai do seu filho Prazer, DJ Gabriel, futuro pai do seu filho Uma tcheca é uma tcheca, nós é o trem, nós é o bicho Prazer, sou o trem bar, futuro pai do seu filho Prazer, sou o trem bar, futuro pai do seu filho Então, nós é o trem bala, nós é o trem bala Nós foguetas tiranhas, nós foguetas danadas Nós é o trem bala, nós é o trem bala Nós foguetas tiranhas, nós foguetas danadas Ela quer o perigo, sabe que eu sou o bicho Escolheu vir pra favela, se envolver com os envolvidos Sabe a cidade máxima, sabe que postura é lixo É pra mais de cem piranha, querendo fuder comigo Nada muito esplanado, gosto muito de um conflito Quando vem nem chamo nome, me chama no apelido E na hora do sexo, me chama de marido E na hora do sexo, me chama de marido Prazer, DJ TH, futuro pai do seu filho Prazer, sou o trem bar, futuro pai do seu filho Prazer, DJ Gabriel, futuro pai do seu filho Uma tcheca é uma tcheca, nós é o trem, nós é o disco Prazer, sou o trem, bala, futuro pai do seu filho Prazer, sou o trem, bala, futuro pai do seu filho Então, nós é o trem, bala, nós é o trem, bala Nós é o trem, bala, nós é o trem, bala Nós é o trem, bala, nós é o trem, bala Transcrição e Legendas por Quintena Coelho